Mas existe um alguém Que pensa em seus problemas E a você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Vou te dar a sua própria vida Sei que você não o conhece mais Eu quero lhe falar Te ama tanto e só quer te ajudar Deixa tudo então, vem Seja feliz tanto, vem Deixa tudo então, vem Seja feliz tanto, vem Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Talvez você não saiba mais Existe um alguém Que pensa em seus problemas E a você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Vou te dar a sua própria vida Sei que você não o conhece mais Eu quero lhe falar O que? Eu quero lhe falar Deixa tudo então, vem Seja feliz também Deixa tudo então, vem Seja feliz também Vem com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus O que ele quer O que ele quer da sua vida Ele quer te ver feliz como eu sou Quer te dar amor como ninguém Sei que você não o conhece mais Eu quero lhe falar Te ama tanto e só quer te ajudar Deixa tudo então, vem Seja feliz também Deixa tudo então, vem Seja feliz também Vem com Jesus Com Jesus Com Jesus Deixa tudo então, vem Deixa tudo então, vem Deixa tudo então, vem Vem, vem ser feliz ao lado de Jesus Ser feliz ao lado de Jesus Deixa tudo então, vem Vem, vem ser feliz ao lado de Jesus